Música Superior Tribunal de Justiça condena a empresa Unilever Brasil Industrial a indenizar uma adolescente que ficou surda durante tratamento de intoxicação causada por alimento contaminado. Na ação, a família afirmou que a filha adoeceu depois de consumir creme de arroz fabricado pela Unilever. Ficou confirmado por meio de perícia que o alimento estava contaminado com insetos vivos e mortos, além de larvas. Para este advogado, faltou o comprometimento da fabricante ao colocar à venda produtos inadequados para o consumo. Você tem um produtor, a pessoa que realiza ali, que cria o produto, ela é responsável pela sua criação e a distribuição dele. Até chegar no consumidor final, a produtora é totalmente responsável pelaquele produto. Se ele veio desde a sua origem com defeito, ela é totalmente responsável por qualquer sequela que o consumidor final venha a ter em função do consumo. Devido à péssima qualidade do produto consumido, a menina teve uma forte infecção intestinal e teve que tomar remédios agressivos. A criança acabou tendo uma reação a um dos medicamentos, o que resultou na perda da audição. A família entrou na justiça. Pelos danos causados à criança, a justiça de primeira instância condenou a Unileve e o supermercado a pagar R$ 1,5 milhão de indenização por danos morais. A juíza determinou ainda que a criança recebesse R$ 1.100 por mês a partir do momento que ela completar 18 anos até os 60 anos de idade. E que a família recebesse todos os valores gastos com tratamento da menor. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação, mas afastou a responsabilidade do supermercado. Em recurso no STJ, a Unileve solicitou a anulação da sentença e questionou a pensão vitalícia para a menor, além da redução no valor da indenização. Em partes, o pedido foi aceito pelo ministro João Otávio de Noronha, relator do caso na terceira turma. Para ele, a redução da capacidade de trabalho e as dificuldades enfrentadas pela família foram bem fundamentadas na petição. Mas o ministro ressaltou que os valores da indenização por danos morais estavam fora dos parâmetros que normalmente são adotados pelo Superior Tribunal de Justiça. Com isso, ficou fixado o valor de R$ 400 mil a ser pago com juros e correção monetária. E a pensão vitalícia menor foi retirada da condenação. Nossa produção tentou entrar em contato com a Unilever, mas não teve retorno.